Sul TV, o seu canal digital. Olá, amigos do Espaço para a Cultura. Estamos aqui agora em uma nova fase, a Sul TV, é isso, Léo? É isso. Sul TV, bem novinha agora, a Sul TV, então, disseminando a cultura aqui em torres de região. Então, nós não estamos no Espaço Temcaten, na Galeria de Arte Temcaten, mas estamos em uma outra Galeria de Arte, no ateliê do Rony Dauquias, que é um artista muito ativo aqui em torres. Foi, eu acho que, o primeiro artista que eu conheci quando eu vim para cá. Ele me acolheu muito bem e o Rony tem muita coisa para contar e muita coisa para mostrar. E a gente veio, então, especialmente aqui para esse belo recanto aqui para falar um pouquinho das tuas atividades, da tua trajetória e o que tu andas pintando por aí. Tem muita coisa legal aqui, fazia tempo que eu não vim aqui, tem muita coisa nova. Então, Rony, conta um pouquinho aqui da tua caminhada. Como é que começou esse pintor aí, esse artista, onde é que ele surgiu? Bom, na verdade, o artista nasce de criança, ou seja, lá nos rabiscos, os primeiros rabiscos. E incentivo de um, de outro, a gente vai criando um artista ali, que a gente nem sabe que existe, na verdade. Então, há pouco foi o começo, foi isso aí, o desenho, eu acho que como foi contigo, o desenho em si. Depois o desenho começou a colorização, primeiro o nanquim, depois o óleo sobre tela, acrílico sobre tela. E depois, mais tarde, com um pouco mais de conhecimento agregado, com artistas conhecidos, como sobreira, eu aprendi o pastel seco, que é uma técnica bem interessante, que é muito manual. E hoje eu estou pintando diversas coisas, mas eu estou criando já mais uma identidade em cima daquelas identidades que eu já tinha. Então, criar um pouco em cima do que eu já tinha para chegar no que eu estou apresentando hoje. O que eu estou apresentando hoje, a gente vê muito a temática de Torres, que isso é algo muito forte aqui na tua produção, e é muito interessante que isso seja tematizado cada vez mais. E tu tivesse, então, esse contato com o Sobreira, que fosse aluno do Sobreira, não é o primeiro nome do Sobreira? Robinson. Robinson, isso. Artista uruguaio. Quantos anos ele viveu aqui, o Sobreira? Não sei de dizer porque eu conheci ele, já fazia muito tempo que ele estava aqui. Ah, muito tempo. E um cara de peso, né? Um cara de projeção e veio se aquerenciar aqui em Torres. Pois é, eu não conheço o motivo que ele veio para Torres, mas ele era um artista bem conhecido no Uruguai, depois ele foi para Salvador, eu acho, né? Lá ele fazia muito pastel seco, né? O rosto. E depois, quando ele voltou para cá, eu sei que ele dava aula na Escola de Belas Artes em Caxias. Então, ele ia uma, duas vezes por semana para lá, uma vez por semana, ficava alguns dias lá. Não, eu não me recordo exatamente como é que era. Mas ele ia para lá, dava aula, voltava para cá. E também dava aula para... Na verdade, ele não gostava de dar aula aqui, né? Então, ele nos convidava para ir lá pintar com ele, né? Na verdade. A gente começou com um curso que a Rosane Martins, que é uma artista plástica também, ela está meio fora... Hoje ela não está muito ativa, né? Mas ela era uma artista de renome aqui da cidade. E ela fez, então, um curso com ele lá e convidou alguns alunos dela. Isso lá na Itapéu, né? Lá, não. Ele... É no Belvedere ali que ele tinha... Não, no Belvedere que ele morou ali. Ele tinha um... Uma chacra, não sei quantos hectares tinha, mas era bem legal lá. E ele resolveu, então, dar essa primeira aula, né? Que, na verdade, ele não gostava de dizer que era aula. Ele gostava de dizer, ó, eu estou pintando com vocês, né? E daí, então, a Rosane escolheu alguns dos alunos dela para ter aula com ele. E daí a gente fez amizade nessas aulas, né? E depois a gente continuou indo lá pintar com ele. E ele sempre dando dicas, né? Foi assim que a gente conseguiu crescer um pouco mais na arte. Foi um período longo, assim, mesmo? O que aconteceu? Daí depois a gente comprou o cenarte da própria Rosana Martins, né? E daí a gente continuou a manter mais contato com ele. Daí a gente dizia, eu não ia mais lá pintar com ele, mas tinha bastante contato com ele, porque ele estava sempre indo na nossa loja, né? E daí depois, claro, com o tempo também a gente foi se desligando. Eu saí também da loja, vendi, né? Depois comprei de novo e assim foi. Ah, tu vendeu? Chegaste a ser sócio da Rosane? Não, na verdade a Rosane vendeu para mim e para a Beth, né? Beth Lumens. Que ela, a Beth era a funcionária dela. Então ela vendeu para mim, mas, vamos dizer assim, e tu ganha uma sócia e era a Beth, né? Daí nós ficamos sócios por algum tempo. Daí depois eu vendi a minha parte para a Beth, porque eu já estava em outros rumos, né? Eu fui para a universidade, comecei da aula para o curso de administração, depois para o curso de turismo. Daí fiquei lá 18 anos. Nesses 18 anos eu já larguei um pouco a arte, né? E fiquei mais nessa parte mais acadêmica. Tu te afastaste um pouquinho da arte durante esse período? Sim, me afastei. Eu só pintava daí para o meu consumo, né? Às vezes era para não perder a mão, né? Que interessante, então, tu te transformado em administração. Turismo. E turismo, né? E na tua obra plástica, né? Tu aborda muito a questão turística. A questão turística, a questão da história, né? Do patrimônio histórico. O patrimônio histórico, né? O patrimônio arquitetônico. Isso. Estou vendo ali a igreja. A igreja, os casarinhos. Vai mostrar uma a uma dessas obras aqui. E a Rosane, ela tem uma influência também nessa tua... Sim, sim. Eu comecei... Ela utilizou muito, né? É, e ela trabalhou bastante também em muita paisagem torrense, né? Então ali a gente fazia muito. A gente fazia com ela. Tive aula com ela também. Ela influenciou bastante também na minha pintura, assim. E ela era grande incentivadora da arte em torres, né? Sim. Grande incentivadora. E depois também ela meio que cansou, acho, do... Ela parou de pintar, né? É, faz alguns anos. É, não. Tem obras dela, assim, que estão imaginárias, assim, da gente, né? Que ela fez uma série de obras, assim, do... Da paisagem urbana, assim, da cidade, né? Da torres antiga, assim, virou até peças de calendário. De calendários, é. A gente vê em quadros, nos hotéis, nos espaços públicos, assim, né? E é muito, muito bonito esse trabalho dela, né? E o Delville, se chegasse a ter contato com o Delville? O Delville também eu tive contato com ele. Na verdade, não tive aula com ele, assim. Eu tive, assim, um pouco, assim, um princípio de, vamos dizer assim, de aula de aquarela com ele. Mas ele também não era muito... Ele não gostava muito de dar aula, né? Eu acho que esses artistas mais famosos, assim, eles não têm muita paciência pra dar aula, né? Na verdade, o que que acontece? Eles sabem, eu acho que se entendiam, né? Com o cara que tá começando, né? E aquarela é uma coisa bem difícil, né? Porque tem que ter um papel especial, tem que ter pincel especial, tinta especial. Então, já era mais complicado. Mas eu tive, assim, uma aula... Ele gostava de usar, ele não gostava de usar coisa muito especial mesmo, também. Ele era meio excêntrico, assim como o Sobreira, né? O Sobreira usava o dedo, usava uma parte de trás do pincel, um pincel velho. O Sobreira, quer dizer, não tinha aquela coisa do, né? Tudo certinho, né? Não, não é assim. Então, por isso que eu gostava do estilo de pintura deles. O Sobreira, ele tem uma obra mais escura, assim, né? Mais densa. Na verdade, essa parte mais escura é a parte final. É, porque se tu olhares, eu tenho quadros deles muito coloridos. É, eu conheci mais... É, porque foi o que, vamos dizer assim, o que sobrou para mostrar, né? Foi essa parte mais final, que era mais escura. Ele pintou no final muito preto e branco, também. Preto e branco. Aham. Só que a gente não tem, tem algumas coisas dele que são um pouco mais coloridas, mas ainda puxada para o escuro, né? Sim, aqui a gente tem umas pequenas obras dele, né? E aqui é bem puxado para o escuro, essa já é a fase mais, vamos dizer assim, a fase final dele. Sim, sim. E, então, assim, teve um período aqui em Torres, eu acho que foi década de 90, que teve um grande movimento artístico. A arte em Torres, 94, 93, 94, acho que é, 93. Inclusive com o apoio do Poder Público, era um apoio mesmo. Ah, o apoio do Poder Público é o mesmo apoio hoje, né? Tô junto. Tô junto. Vocês fazem, a gente tá junto. É aquela parte da logística, né? Hoje nem isso, né? Não, mas... A coisa aconteceu. Aconteceu porque a Marielena Gonçalves, né? Do Jalagoela, ela foi uma grande ativista nesse sentido. Ela, a própria Rosane, a Sandra, são pessoas que tomaram a frente desse movimento e fizeram aquilo tudo. Claro, daí tu vai dizer que teve ajuda do município, claro que teve, as escolas todas participaram, foi uma coisa muito interessante, né? Mas a parte financeira, vamos dizer assim, foi toda desenvolvida por elas, né? Ou seja, foram atrás de patrocínio. E aí, assim, era arte por toda a cidade. Por toda a cidade. Porém, a Celina, né? A Celina tem cara... Ela disse que tinha obras dela expostas num açougue, né? Ah, isso que era interessante, porque daí todos os artistas, porque naquela época deu um boom artístico, realmente. Então, todo mundo que tinha um quadro queria expor em algum lugar. Então, claro, tinha aquelas empresas credenciadas para receber essas obras, né? Então, elas eram expostas em qualquer lugar. Se está participando, está lá exposta a obra. Então, eu não me lembrava disso, mas realmente... A gente ia para a rua pintar, fizemos grandes painéis na rua, tinha pegadas no chão. As pegadas no chão diziam aonde tinha essas mini exposições, ou seja, os locais que tinham essas mini exposições. Isso foi quantos anos aconteceu? Foram três ou quatro anos, pai. Eu não me lembro direito, mas eu acho que foram três. Três, é. Três anos seguidos. Seguidos, assim. Seguidos. Você conhece. Interessante, né? E hoje a gente vê, assim... A gente não percebe, assim, um movimento emergindo, né? Parece, assim, que essa possibilidade está sempre em aberto, sempre latente, assim, né? Mas a gente, eu sinto, ao menos a minha sensação, né? De que a arte está dispensa, ela está... É, na verdade a cultura em todo o país está assim, não é de agora, né? Não é de agora, né? Não é de ocupar um governo ou outro governo, não. Ela, ao longo do tempo, ela foi meio que ficando para segundo plano, né? Por quê? Mas isso não foi nos últimos três anos, cara? Porque, assim, ó... Não, porque a gente teve... Não, pode ter piorado, pode ter piorado, realmente. Mas se tu for olhar ao longo dos anos, quando a gente teve esse grande boom aí artístico aqui na cidade, não eram governos muito populares, não eram governos muito populares, né? Então, quer dizer, não sei, eu acho que a coisa começou a apertar, realmente, tanto que... Tu sabe que... Ah, está faltando dinheiro, tá? Então corta o quê, né? A parte de lazer, cultura e etc. Assim, ó... Desde a década de 90, assim, né? Não a nível nacional, mas em Porto Alegre, Porto Alegre, deu um boom, assim, né? E depois, a partir da segunda metade da década de 90, a nível nacional, né? Houve muita coisa, né? Houve um fomento muito grande, assim, os sistemas de cultura em todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal começaram a se articular, né? E isso houve uma debarque depois, faz uns três anos, né? Tu deve saber do que você vai falar, né? Mais fora... Sim, sim, sim. Sim, foi, vamos dizer assim... Essa briga de dois lados aí, né? Então, realmente, baixou mais, mas não que não viesse já com uma queda boa, né? A gente via que existia... Aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso quintal, né? Há anos aí nós estamos brigando por mais espaço na cultura, né? A gente teve até um conselho de cultura que estava atuante, fizeram até um edital que... Uma coisa tão estranha... É, e depois aconteceram diversas coisas estranhíssimas, né? Mas, é... E o conselho, na verdade, sabe que tem um viés político, né? Se não vem o dinheiro, ou vem o dinheiro e não é utilizado, ou vem o dinheiro e é utilizado para outras coisas, que é realmente o que acaba acontecendo, né? Como eles disseram a nós, que o dinheiro era para a cultura, mas estava no caixa único. Como assim é para a cultura e estar no caixa único? Quer dizer, aquele dinheiro vai para qualquer lado, né? Não é só para a cultura. Então, foi isso que aconteceu na época. Foi em 2015 e houve só aquele edital. Foi em 2015, né? E... Acho que foi. Foi. E aí depois a coisa... É como se não tivesse acontecido. Sim, desapareceu o próprio conselho, né? E isso é muito peculiar em todos. A gente estava conversando antes aqui, né? Com o Lalo, com o Alberto e o França, que estavam aqui, né? Visitando. Que... De todos tem um negócio estranho, né? Quando alguma coisa começa a dar certo, parece que alguém puxa o freio de mão, e no ano seguinte não acontece, né? E o que será isso? E foram... Não, mas... Voltando só antes de responder isso, surgiram diversos projetos, assim, muito bons... Nesse edital. Nesse edital. Então, quer dizer... E até sobraram outros projetos para outros editais, né? Que poderiam acontecer. E não era, assim, um... Vamos dizer, uma quantia grande. Não, era bem modesta. Era modesta, mas com aquela verba modesta, dava para se fazer bastante coisa. E foram feitos. E aí, inclusive, se tivesse um projeto contemplado, a gente vai falar sobre isso depois, porque aquele camarada aí já está me fazendo um sinalzinho de dois minutos. Então, eu tenho que obedecer, né? E aí é o seguinte, eu tenho que dar um recado sempre, né? Que eu... Às vezes eu esqueço. Nós estamos na Sul TV, novinha. E esse programa vai ao ar, assim, na versão inédita, né? No site, né? www.sultv.net. Às terças-feiras, às 20 horas. E depois fica lá no looping, né? Sendo reproduzido. Ele vai para a fanpage da Sul TV. E no YouTube, também, né? Já está lá acumulando já os programas, né? Esse é o décimo primeiro que a gente está gravando. Nós estamos fazendo uma radiografia da cultura de todos, em todos os âmbitos. Isso é realmente uma tarefa bem interessante, assim. Estou bem facendo fazer isso aí. Ah, e aí um recado que o Lauro sempre diz para mim, lembrar, qualquer coisa, assim, quiserem entrar em contato, entrem em contato pelo meu e-mail ou meu perfil no Facebook, né? O meu e-mail é arte, arroba, jorgeherman.com, dois R's e dois M's, né? E o meu perfil no Facebook é jorgeherman, tem uma cobrinha e tem uns índios na página lá de abertura. Então tá, a gente volta daqui a pouquinho. Então é isso, né? Estamos aqui de volta no ateliê Dal Piaz, do Rony Dal Piaz, e papeando aí um pouquinho sobre tantas coisas, né, que o Rony vivenciou, produziu aqui ao longo do tempo. E aí a gente tinha terminado o último capítulo falando de um projeto, né, que tu fosse contemplado nesse edital solitário, o primeiro e único, o primeiro e único até hoje, né, e ele era um projeto muito bacana que envolvia as escolas, e depois eu quero que tu fale daquele outro, que eu acho que é mais bacana ainda, que levou dois anos do presídio. Como é que foi esse, das escolas? Das escolas, o projeto teve como nome, aqui tem arte. Na verdade, o projeto é um projeto simples, mas interessante. A gente escolheu algumas escolas, no caso foram só três escolas, não tinha como escolher mais. E nessas escolas eu ia pra lá, não ensinar a pintar, pelo menos incentivar a pintura, né, através do que? Então levava todo o material, né, desde tela, tinta, pincel, todo o material necessário pra fazer uma tela. E eu instigava os alunos a fazer uma tela. Então cada um fez uma tela, depois a gente fez em cada escola, a gente escolheu os, vamos dizer assim, tipo um salão de arte, né, até que tu participaste como jurado, né, então a gente fez uma escolha das escolas e depois uma escolha do grande grupo. Então foram lá, sei lá, eu acho que na época foram dez de cada escola para o salão, né, que foi exposto na Casa de Cultura na época, hoje é a Casa da Terra, né, então foi lá que foi exposto para o grande público, então todo mundo teve acesso às obras, né, e depois então foram escolhidos lá as três artes escolhidas, vamos dizer assim, não vamos dizer a melhor, porque não existe um conceito, né, de melhor, mas então as três escolhidas lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, e alguns destaques, né, e foram premiados também com material de pintura também, que pra continuar a incentivar, né. Outros não devem ter continuado, né. A partir disso, é, a gente não sabe, né, depois ali pra adiante, né. Mas eu acho que foi, é pelo menos um start, é um impulso, e assim, ó, tive grande receptividade, ótima receptividade das escolas, e assim no outro ano já queria o Ronde, no ano que vem não vem pra mim, e assim foi. É, até a gente pensou num projeto paralelo, que daí tivesse menos custo, porque pode ver que o material não é um material barato, né, então, pra fazer esse tipo de coisa demanda um pouco de dinheiro, não era muito dinheiro, mas demanda, né. E Rony, esse projeto que levou dois anos no presídio feminino lá, como é que foi isso? Lá também começou a partir do, na verdade, era um programa do governo que tinha para cursos técnicos, né. Eu, como também tenho uma formação em hotelaria, então, era um curso técnico em hotelaria que tinha lá. E eu fui, então, trabalhar nesse curso técnico. E com esse trabalho, eu mostrei que eu era um artista plástico também, né, e as diretoras do presídio acharam interessante, eu disse, não, eu faço esse trabalho voluntário, é só dizer quando a gente monta, e montamos lá um grande ateliê, né, ficou legal, bem legal mesmo. E trabalhamos lá durante quase dois anos, voluntariamente, então, é uma vez por semana, uma vez por semana. E quantas presidiárias chegaram a participar? Esse, é, esse número era, vamos dizer assim, era 12 presidiárias por aula, porque também não tinha, não tinha como eles, eles colocarem tanta gente nesse local. Apesar de não ser um local grande, mas eu acho que era aproximadamente 12 a 15, mas também era muito cíclico, porque ali as presidiárias, elas, elas não ficam muito tempo ali, né. Então, é meio que transição, eu não sei, tem, tem, tem alguma, pelo menos as que eu trabalhava, eram presidiárias que estavam por pouco tempo, e eu ficar por pouco tempo, então, foi, teve um grande rodízio, vamos dizer assim, de alunos, alunas. Gratificante, gratificante, elas adoravam, era, e era, é uma forma delas também extrapolarem, né, é uma forma de lazer e também de aprendizagem, né. O Rony, antes a gente estava falando do turismo, né, do, tu como turismólogo, né, uma pessoa formada em turismo e conhecedor de, setor de artilharia, né, se fala tanto assim que Torres é, tem a economia sazonal, isso não precisava ser assim, né, que as paisagens não vão embora no frio e, na verdade, a cidade não acolhe as pessoas que vêm, as pessoas vêm no inverno, que isso aqui pode se tornar uma cidade de, se realizar eventos, né, a paisagem está rica o tempo todo, né, e essa sazonalidade é uma falácia, tu não acha? É, a gente, quando estuda e ensina no turismo, a gente vê bastante dessa questão da sazonalidade, né, claro que a questão da sazonalidade existe, mas não é esse bicho todo, né, então a gente pode amenizar isso por diversas formas, né. A principal que eu sempre bato, é uma tecla que eu bato demais, eu escrevo as colunas no jornal A Folha. A Folha é o diário a bordo, né? Isso, diário a bordo. Semanal. Sim, e ali eu bato bastante na tecla do planejamento, não adianta, tem que ter planejamento. Então, para acabar com a sazonalidade, ou pelo menos diminuir, porque acabar, dificilmente a gente vai conseguir acabar com sazonalidade, né, porque, claro, que se vocês pensarem bem, assim, por que as pessoas vêm para torres? Pelo sol e pela praia, né, o turismo que a gente chama de sol e mar. Mas a gente pode criar outros artifícios aí para trazer as pessoas. A gente tem, por exemplo, o Festival de Balonismo, que é uma forma de trazer, gente, então, é um evento. Então, a gente pode diminuir essa sazonalidade, ou pelo menos o efeito da sazonalidade, através de eventos, através de planejamento, né. A gente tem que ter um calendário que exista e que seja divulgado, né, não adianta só existir e estar lá guardadinho, ou tu vai, por exemplo, na casa do turista e pede um calendário, dificilmente vai encontrar. Se encontrar, não é um calendário que, vamos dizer assim, que desperte interesse de alguém vir para cá. E não vamos esquecer também, né, que torres não é só aqui a faixa de praia, ela tem um monte de... O interior. O interior, né, inclusive a questão da colonização, a questão da produção, né, agrícola... Nós temos o turismo rural no Vale do Paraíso, que é um roteiro que foi criado por nós quando estávamos no curso de turismo. Ali no Três Cachoeiras, né. Isso, no Morro Azul, né. Claro, é em conjunto com a prefeitura de Três Cachoeiras, mas o roteiro é no Morro Azul, né. O Morro Azul faz parte de todos ou de Três Cachoeiras? Não, de Três Cachoeiras. Certo. Isso é um exemplo. É, então, quer dizer, claro, tem bastante... E, Rony, então, aí eu, levando adiante esse assunto, tu, junto com o teu grupo de atores, né... É, na verdade, a gente sempre fala, ninguém é ator ali. Ninguém é ator ali. A gente... Vocês são convicientes. É, a gente só conta a história, né. Então, cada um conta a história de acordo com a sua personalidade, né. Então, vocês criaram três roteiros, né, em que vocês levam as pessoas pelos lugares históricos, né, de torres, e lá, em determinado lugar, como, por exemplo, a Casa Número 1, aparece lá o personagem representando o Alferes, ou o Faroleiro, lá no Farol, né. Como é que... Conta aí pro pessoal como é que são esses roteiros. É, na verdade, a gente categorizou isso aí como roteiro turístico, histórico, cultural, né, que são roteiros com personagens caracterizados que contam a história da cidade, né. Então, são roteiros turísticos, né. Então, por isso que eu disse, não, ninguém é ator ali. Na verdade, a gente está só contando a história, mas vestido com personagem, né. Então, a história, cada um, vamos dizer, absorve a história pra contar da forma que ele consegue contar, né. Eu sou um pouco mais travado pra essa coisa, mas eu ainda consigo passar da forma mais metódica, do jeito que eu consigo. Os papéis que fazem o servidor de lanteão... É, o primeiro é o Faroleiro, né, o que surgiu... Na verdade, vou contar o nome dos três roteiros, né. O primeiro é na trilha do tempo, o segundo é o... Que virou o livro, né. É o voo da Urupeira, que vai virar... O que é isso aqui? Não, na verdade, isso é o modelo. Ah, é o boneco. É o boneco. Então, na trilha do tempo, o voo da Urupeira, o portal dos quatro elementos, né. E agora vai surgir o quarto, que vai se chamar de Respingos dos Mares de Antes. Ou seja, esse vai ser o primeiro roteiro que a gente vai fazer totalmente na Orla. Na Orla. Na Orla. O que são os personagens? Vamos ter... Mesmo cinco... São sempre cinco personagens, né. Então, o primeiro vai ser o primeiro salva-vidas da cidade, o seu Edmundo, que foi contratado pelo Picoral. Bom, eu vou contar a sua história, senão eu vou começar... Isso é 1911, pra ver. É, por aí. Não, pouco mais. Não, mais. 1920 e poucos, 30. Ah, é? É. Não, foi em 19... Não, não tinha, foi ele que criou, né. Isso ainda... Então, vamos... Vai ver mais spoiler. Tá. Aí, depois, nós temos a... Isso vai ser um roteiro integrado ali, por exemplo. Começa no torreão, que eles chamam, aquele salva-vidas lá, que está se deteriorando, que a gente está tentando salvar também, né. Depois, passa para o abrigo, onde era a primeira sede da SAPT, né. Que vai ter uma... Vamos dizer assim, a gente coloca como se fosse uma primeira turista, né, e fundadora da SAPT, que é uma pessoa que vai contar um pouco da história da SAPT, a partir da primeira sede, que foi ali, né. Depois, a gente vai ter o Augusto Santiller, né, que vai contar um pouco da história, da passagem dele por aí, também, né. 200 anos, né. Não, que vem vai ser 200 anos, é a passagem dele, né. É, 1.900 e... 1.800 e... 1.800 e 30... 1.800 e 30... Não, 20? 20, não, porque é... 24... Não, acho que é 30 e poucos. Não, não. Tá, depois a gente vê isso aí, me direitinho. Mas, porque quando ele passou aqui, já... Ah, não estava ainda. Tá, tudo bem, então. Eu acho que tu está certo. Eu estou confundindo. E aí, depois... Daí, depois, depois é o próximo, é o... Debré. Debré. Daqui, vai ser eu, né. Não, 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 vai ser eu, porque eu vou pintar ao vivo lá para o pessoal, né. Então, eu vou contar a história do Debré, a história do Pelixec, do Vendroff, que... É, isso, todos os artistas que pintaram todos, né. Meu parente. É. É, é, é... E daí, claro, depois vai até o Caminho da Santinha e termina com uma romeira que vai contar um pouco da história do Caminho da Santinha e, por exemplo, das crenças, né, tipo do São Domingos, né, que é o padroneiro da cidade, do município, e também vai falar um pouco também da Nossa Senhora de Lourdes, que é da Colônia de São Pedro, né, e um pouco também das crenças, né. Que barato isso aí. Vai ser bem interessante. Vai estrear nesse verão. Vai estrear nesse verão. E aí, quando que acontece aí? Ah, isso aí a gente tá procurando patrocínio pra isso, então a gente já está adiantando conversações pra isso acontecer. Por quê? Porque a gente tem um custo, né, e vai repassar, esse custo a gente não vai repassar para os turistas, a gente vai dar de graça para os turistas, né. Então nós queremos patrocinadores pra isso, então a gente já tá com um encaminhamento pra isso, né. Até então, esses roteiros são apresentados pra grupos previamente agendados. Esses grupos são patrocinados, ou promovidos, na verdade, pelo SESC, né. O SESC com uma agência que faz o intercâmbio entre o SESC e nós, né, que hoje é a Bonitur. Ah, tá. Rony, tu não canta, né? Não. Porque o cara é turista, é turista, é turismólogo, né, o cara é administrador de empresa, vai, entende de hotelaria, né, é ator. Não, ator não, ator não. E o cara escreve também, além de pintar, que a gente vai ver mais adiante. Então, assim, tem quatro livros aqui, quatro publicações, um que não existe ainda. É, esse aí é só projeto. É só projeto. E esses aqui? Esse aqui é uma compilação das tuas crônicas, né? Porque tem, eu falo sobre diversos assuntos, né, nessa, nessas crônicas, né. Deixa um pouquinho aqui, que é. Levanta a capa. Ah, levanta a capa. Ah, levanta a capa, isso. Pensei que já tava me recortando aí o tempo. É, segura um tempinho, né, pras pessoas. É, uma pintura tua, né. É, essa que é uma arte que... Desculpa, eu tava prestando atenção nele, o que que tu tava falando. Eu tava contando sobre o que que tem aqui. Na verdade, tudo que eu escrevo não está aqui, né. Lógico, eu escolhi alguns temas que são interessantes e a parte histórica da cidade, né. Então, tá tudo aqui contando um pouco da minha forma, do meu jeito, né. Não, é muito bacana, essa tua coluna, ela é muito importante, né. Lá na última página, né, do... Sim, sim, é. É, né, é uma página inteira que eu coloco ali o meu pensamento e um pouco do... E um pouco de história também, é claro, história e turismo, né. Então, são os... Esse outro aqui foi quando eu fiz na... Quando eu estava dando aula na faculdade, né, de administração. Isso aqui é um tema, o Endomarket 1 a 1, que é um tema que não existia, é um tema inédito que eu criei, né. Na verdade, o Endomarket é o marketing voltado pra dentro da empresa, né. Ah, tá. Ou seja, para os que chamam hoje colaboradores, eu nunca gostei dessa palavra de colaborador, porque tu só vai tratar ele como colaborador se tu realmente fizer que ele seja teu colaborador, não teu escravo, né. Então, aí começa uma discussão bem boa. E o 1 a 1 é por quê? Porque eu chamei de... Desse Endomarket personalizado, ou seja, para cada pessoa. Porque não tem como a gente fazer o Endomarket pra massa que vá contentar todo mundo, né. Então, o Endomarket 1 a 1 é isso. É um estudo bem legal, bem interessante e não existia... Não existia, não existia... Então, mais da humanização, né. Isso, é bem essa parte. Por quê? Porque na época que eu aprendi administração, a coisa era muito mais racional, né. Não se falava em nada de emocional, né. Então, depois, com o tempo, foi avançando, foi modificando, até chegar nessa ideia de um... Ó, já temos que cortar, já está na hora de novo, né. É, esse aqui foi uma compilação também da parte do turismo, mas não é só meu, é de diversos autores, né, porque eram professores na universidade do curso de turismo que foi extinto, né, por eles acharem que a região não era turística. Ah, de... E é só um outro assunto. Esse é um outro assunto. Então, tá, a gente vai... Pra onde é que eu olho? Pra cá. A gente vai, então, encerrar esse bloco, né, e a gente volta pro terceiro bloco na SumTV, e esse programa vai, então, ao ar, na versão inédita, às terças-feiras, às 20 horas, no site www.sumtv.net. Até daqui a pouco. Estamos aqui de volta no último bloco do Espaço para a Cultura, na SumTV. Estamos aqui no ateliê do Rony Dal Piaz, na entrada de Torres, e vamos ver agora um pouquinho desse acervo, né, de algumas coisas que o Rony fez recentemente, outras mais antigas, ou se ele tá preparando. Então, a gente tem que levantar, né, Rony, porque... Vamos lá. Esse cenário aqui, né, que são as obras, algumas obras aqui, essas de baixo são mais recentes, né? São. Que tu tá sempre experimentando uma... Uma ideia nova, é. Na verdade, eu quis trabalhar com... Com a mesma... Na verdade, é a mesma técnica que eu sempre usei, mas usando cores diferentes, usando essa pixelização aí, que eu chamei. Que nem a verdade nem é pixel, né, mas é uma ideia de abstração, é. E ali, aqui no quadro central, a gente tem a... O torreão, que era... O torreão, que era... O torreão, que era pra ser, pelo menos, bonitinho assim, né, ajeitadinho, né, que não caia a pedaço em ninguém. Isso é, né, que tá até perigoso aqui, pelo menos. E... Então, as paisagens aqui... Falta de... Isso aqui até pra... Pra lembrar como era, a importância dele, a importância do patrimônio, né, histórico. Aqui, ó, tu trouxeste uma informação no intervalo bem legal, né, que... Esse quadro aqui, não é teu, é da... Rania. Rania. Que é a minha esposa. A minha esposa que foi uma incentivadora tua, né? Sim, na verdade, esse quadro, ela pintou aquelas aulas lá do Sobreira que eu falei no primeiro bloco, né. E, na verdade, foi ela que me incentivou a pintar com a tinta óleo, né, e até ir lá conversar com a Rosânia, ter aula com a Rosânia Martins, né, e a partir dali que eu comecei a pintar com a tinta óleo. E ela também pintava comigo junto, por vários anos, né, e até que quando ela ficou grávida, ela resolveu que ela ia largar as tintas e nunca mais pintou. Que pena, cara. E esse quadro aqui, a gente estava observando, parece alguma coisa, alguma releitura do Munch, né, o noruegues aqui do século... É, parece. Do século XIX, século XV. Lembra? Eu, na verdade, isso aí deve ser uma releitura que a gente não lembra. Sim, sim. Bom, vamos seguir aqui o roteiro. Eu estava aqui, ó, né, como tu tinha falado do Debré, né, que fizesse duas interpretações, assim, daqueles quadros atribuídos a ele, né? Sim, eu já estou buscando fazer uma releitura também, na verdade, né, mas com a ideia da pintura mais moderna que eu estou tentando implementar, né, então pode ver que são, que se aproxima daquelas outras pinturas que eu fiz, e também com um pouco de impressionismo aí, e abstrato, né? Esse quadrinho, essa imagem aqui, né, eu vi esse quadro lá no Marques, e me chamou muita atenção o original... O original ou uma cópia também, porque... Não, era original. Porque, na verdade, esses dois aí parece que estão lá no sítio do céu, no Rio de Janeiro, da coleção do Maia Este, que era um milionário, e parece que não estava à vista, assim, ou seja... Eu juro que vi, mas não sei... Não, até trouxeram para Porto Alegre uma vez para a exposição, eu não sei, pode ter sido nessa ocasião. E me chamou muita atenção que os morros, eles são muito diferentes do que a gente... É mais ou menos isso que está aqui, né? É uma... São muito diferentes. Aí, há quem diga, né, que o Debré não passou aqui, que, na verdade, ele fez uma interpretação do relato de um outro artista, que seria o Debré. É, o Debré. Então, isso fica no ar, fica sempre no ar. É, não... Ninguém pode dizer que é, e também não pode dizer que não é, né, porque a pintura lembra bastante o estilo do Debré, mas pode não ser, pode ser. Na verdade, ele foi encontrado numa exposição em Paris, né, esses dois quadros. Aqui, Roberto, esse aqui no meio mostra a rua Júlio de Castilhos. Isso, que era o caminho dos Carijós, chamado também Rua de Baixo. Que era o caminho de entrada, o resto tudo era banhado. Isso, isso. E sobraram tão poucas casas. É, esses aí, os casarios da época, o que sobrou foi muito pouco, tem estilo colonial, que sobrou, tem um pouco de estilo açoriano, mas o que se vê ali é uma péssima conservação, e em bem pouco tempo pode não ter mais nada. É, tem uma casinha que está muito bem, que foi restaurada ali no lado direito. É, aquela que pertenceu ao Vitório Gueno, foi ele que fez a restauração. Isso, isso. Aquela está muito bonitinha. E aqui, assim, a organização do artista, que eu não sei como é que tu consegue, cara, que a minha... Se bem que não está tão organizada assim, né, mas... Eu já fiz bagunça aqui, comigo não é bem assim. Assim, vamos adiante aqui. Ah, esse trabalho aqui foi o que tu apresentaste lá na Ecotour. É, esse foi o projeto, né? Isso foi o projeto da Ecotour, né? As estações, as quatro estações do ano. Essa aí foi no ano passado, que representava o outono, né? O outono, isso. Aí a Carol Salles participou, a Renata Reis e eu. Isso, foi muito bacana. Foi bacana e é um projeto bem interessante, que está sendo continuado, né? Sim, sim. Tem um quadro teu lá atualmente, né? Sim. Aqui é aluno teu, né? É aluno. É aluno. Também é um caderno organizado, olha só. Organizada. Atrás aqui, ó, tem... Tem uma obra bem interessante também, na sua linguagem mais adolescente, que é a Igreja São Domingos, ó. Aham. Ela... Essa é a altura, né? Ela, na verdade, essa igreja, ela foi pintada em 1994. Ela pertencia ao hotel... Essa tela? É. É. E o hotel Torres Praia, que faliu, e agora tem outro lá no lugar. Então, cada andar tinha um artista que fazia todos... Que fez todos os quadros, né? E essa aí estava lá. E daí, quando foi repassado para o novo proprietário, uma pessoa solicitou que eu avaliasse os quadros que tinha lá, que eram muitos quadros de artistas bem renomados, como Danube, o próprio Sobreira, né? A Celina. E eu fiz essa avaliação e recebi como pagamento alguns quadros e eu pedi os meus, que estavam lá em estado precário. É. Daí eu restaurei eles. Ah, tá. Legal. Aqui em cima a gente tem uns do Sobreira e um pequeninho do Delville, né? Isso. E a fase final do Sobreira. Isso é uma homenagem a eles, né? Que bacana. E esse... As vaquinhas ali... Essa é o estilo... Essa é a na época, né? Já na época final dele. E esse ali é bem denso, né? Bem pesado. Bem matérico, né? Uhum. Ah, bem pesado. Bem pesado. Esse no canto direito representa uma foto... Isso é uma foto antiga. Que é uma... Que era as missas lá na igreja matriz, né? São Domingos. Das Torres, né? São Domingos das Torres. Que agora não é mais. Como a igreja era pequena, quando faziam as grandes celebrações, eles faziam a parte de fora, né? Então o pessoal ficava em todo o entorno ali. Então não cabia todo mundo lá dentro. Eu acho que deve ser esse sentido aí. E ali tem a rua José de Coral. Aqui é a rua de cima, né? Uma igreja de lá no fundo. Na época era Carlos Flores o nome da rua, né? Então a esquada é a rua Carlos Flores. Ali nós tínhamos a rodoviária, né? A rodoviária aonde era? A rodoviária à esquerda, né? Um pouco antes da... Aquele prédio de dois pisos ali e essa casinha mais baixa. E onde hoje é a pousada da prainha ali? A pousada da prainha não aparece na foto porque ela está para o outro lado, na subida, né? Ah, tá, tá. Esse aqui é onde tem um prédio ali que é forte, para não ser... Certo. Está chegando um ônibus ali. Aqui era o antigo Hotel Imperial, esse com janelinhas verdes aí. Aqui também tem um outro prédio. Aqui era essa outra de janelinha laranja, o Hotel Cruzeiro também, que era um na esquina ali. Bacana, né? Assim, tem mais uns que tu está preparando ali. E vamos mostrar para o pessoal essa fase não terminada dessas obras. Ah, para ver como é que funciona. É que tem alguns artistas que trabalham finalizando já, né? Começa... E eu trabalho diferente. Eu faço tipo um rascunho, né? E depois volto e vou repintando. Vai repintando. Aham, até chegar no que eu previa, né? Aham. A margem de acidente para ti, ela é grande? Como é que é isso, assim? De mudança? De mudança, assim, no projeto inicial. Sim, sim. Às vezes a gente projeta uma coisa que não dá certo, né? Então já até a própria cor. Por exemplo, essas cores aqui, elas podem ser alteradas dependendo do conjunto. Se eu achar que está muito forte ou muito fraco, eu também altero elas. Repinto. Então pode, muitas vezes, tem quadros que mudam bastante. Aquele ali, por exemplo, que só é ideia, não tinha esses tipo quebra-cabeça aqui no meio, era só o circular, né? E eu não gostei, daí voltei e refiz. E aqui eu misturei um pouco de abstrato, com um pouco de impressionismo, ou pressionismo. Tem mais ali uns não-nascidos ainda? Tem. Vamos pegar esse aqui que também é dos moles. Esse aqui é dos moles. Também, esse aqui é como se fosse um projeto, né, Jorge? Jorge, ele está projetado assim, para sair dessa forma. Muitas vezes aqui eu não vou, não estou gostando muito dessa cor aqui, não está harmonizando, eu tiro ela, boto outra cor. Por isso que eu disse que eu trabalho com o acrílico e o óleo, né? O acrílico e o óleo junto, né? Quer dizer que o óleo sobre o acrílico, não é o acrílico sobre o óleo. Não, é, sempre o óleo sobre o acrílico e êxito. Que interessante. E aí o acrílico aceita bem o óleo, sem problema ou não? Aceita. Aceita mesmo, porque as telas, foi ver, todas as telas são feitas com acrílico, a base acrílica, a base PVA. E aí tu faz telas, né? Também faço as telas, as próprias telas que uso e dos meus colegas, né? Aquelas muito boas, aliás, né, está recebendo encomenda, inclusive. Essa aí. Mas aqui tem dois pequenos do Sobreira. Ah, os dois pequenos do Sobreira. Quando o Sobreira trabalhava bastante esses casarios, assim. Lembro, tem um tanto, algumas obras da Sirlina. Os dois chegaram a trabalhar juntos. Trabalharam também. Muitos, quando a gente, naquela época da Semana da Arte, a gente fazia muito intercâmbio, né? Ó, tem umas obras minúsculas ali, né? Que são... É, o... Isso aqui é um... Tem características que atuam com os... Torreão. ...estadezinhos, né? Isso tudo está à venda, né, mãe? Tudo, tudo está à venda. Torreão, que bonito que parece aqui. E o que eu digo, isso aqui é o quadro-minuto, né? Que a gente faz em dois, três minutos. Que são os pedacinhos de eucatex. É, os que sobram, né? Tudo de eucatex. As que sobram a tinta e tu... Arruma e descobre o pedacinho. Em dois minutos se faz... É, esses aqui, todos são desse estilo. São quadros que... Viva o acidente, né? Que a gente usa o... O que sobrou da... Da pintura, que eu estava dizendo. No... A gente usa como... Como paleta, né? E depois aproveita... Depois aproveita para fazer o um... Olha que interessante, né? Como isso já tem uma potência... Uma... Aí já... Aí já está... É... Já está... O próprio... O próprio resto da tinta... Não, não está pronto. Isso aí vai ser... Vai ser trabalhado. Isso tem... É, porque depois acaba nisso aqui, por exemplo. Aqui, ó... Ó, se tu olhar... É isso aí. Isso me lembra a obra de um... Isso me lembra a obra de um... Certo a feito, o Franz, que foi para ele, ele fez uma exposição que eram... Obras abstratas que, na verdade, eram tecidos que ele deixava no chão, telas que ele deixava no chão, Que eram os respingos da pintura, aquilo virou a tela dele, né? Então, o acidente, ele traz muitos bons resultados, surpresos, às vezes, né? Muito legal. Então, Rony, isso tudo está... está à venda aqui, né? Sim, sim. É um espaço comercial também. É um espaço comercial e também artístico, né? Mas é aqui onde eu venho fazer um pouco de arte. E a gente fica, então, como é o nome dessa rua aqui, é José Osório Calvão? Isso. Está bem na segunda rótula, né? Quando entra na cidade. É. Isso. É, na rótula da... Da Bumag, né, gente? Da Bumag. E do hotel, né? Que é anexo ao hotel. Da Alpiaz, costa da Alpiaz, que é da família, né? Sim, é. Legal. Bueno, a gente está encerrando aqui, né? Infelizmente, e eu sei que tem muito mais obras aí, né? Que não devem estar aqui. Ah, é. Estão nas paredes do hotel. E a gente... Como é que é? Tem uma parte que eu disse, agora vamos começar um novo, uma nova era, uma nova etapa, sei lá, como quer chamar. Daí os antigos, a gente dá o jeito. Não pode ficar aqui. Tem que ficar na parede de alguém. Aham. Certo. Então tá, Rony, se quiser dar uma palavra final aí, pra dar um tchau pro pessoal, já vou me despedindo aqui. É, o recado final é que o Eloy, o Eloy Krasboz, assinador de campeões, fala no... Claro que não é dele a fala, mas é uma fala que eu gosto de terminar com a hora do encerramento, vamos dizer assim, da fala do Eloy. É que se mantivermos viva a memória do passado, deixaremos rastros iluminados para gerações futuras. Então é um pouco da arte, um pouco do patrimônio, um pouco do turismo, vamos repassar isso para os outros, vamos fazer os outros também gostarem disso. É essa a ideia. É isso aí. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto